A ambulância está chegando. Marca, por favor. Acompanhe a rotina de tensão de um hospital em meio a uma guerra não declarada. Estou querendo visitar um camarada meu que está aqui em cima. Sabe o que a gente faz aqui? Medicina. De guerra. Aqui é o inferno, cara. Leva para o trauma. Com Júlio Andrade, Andréa Beltrão e Marjoristiano. Sob Pressão. Alugue sem sair de casa. Amém.